O Dia do Compositor é comemorado anualmente a 15 de janeiro, tendo como finalidade honrar os compositores que contribuem para a música. Os compositores são considerados artistas que utilizam o domínio da técnica das notas musicais para criar melodias. De acordo com os autores nacionais, utilizam a criatividade para escrever canções e adiantam que a valorização do trabalho e a oportunidade no mercado são os principais constrangimentos enfrentados no setor. Tem aquela cultura de pessoas bem a procurar quem é que faz aquele trabalho. Sempre que não ouve música, até hoje a minha levantação é lugar onde a pessoa fala Música de Cisária Ávorelê sabe. Cisária, por aquele brilho, leva-lo para lugares longe, mas sempre por detrás tem um compositor. Acho que toda pessoa deve dar a chance de se roubar. Então, tem compositores que não tome hoje e te escrevem, mas eles têm a chance de mostrar que é esse trabalho. Música de Cisária Ávorel Segundo os criadores, a classe ainda é pouco valorizada e reconhecida na sociedade. Afirmam que se valoriza mais quem interpreta do que quem cria. Deste modo, acrescentam que para compor as músicas, encontram inspiração no cotidiano. Música de Cisária Ávorelê, a hora que se acerta comigo, se acerta comigo. Já é uma inspiração, é uma inspiração para escrever letras, é uma hora também que vive em determinada história, que ela também é uma inspiração, como fazem as letras. Ela é minha refúgio, também é o único que está, mais ou menos, no ambiente de guitarra, o âmbito é um negócio de estar no ambiente, talvez assim, é a natureza em si, então apenas são suaves e natureza. Música de Cisária Ávorel O dia do compositor, 15 de janeiro, foi proposto pela Fundação da Sociedade de Autores e Compositores na cidade do México, no ano de 1945. Entretanto, a partir de 1983, o dia passou a ser oficialmente celebrado a nível mundial. Música de Cisária Ávorel